Galera, tamo de volta com a gameplay aqui do Super Mario, né, na série do canal do Jogando até Zerar, Super Mario Bros, Nintendinho, vamos voltar aí, vamos começar a gravar o vídeo, chega, não vou ficar falando tanto não, chega de super longa, mas vamos gravar essa gameplay aqui fantástica do Super Mario Bros, um, ui, tô tomando uma porrada aqui de loupeira, galera, olha só, tá chegando no canal aí, você ainda não me conhece, eu sou, eu sou o Rodrigo, porra, deixa eu pegar a florzinha aqui, vou me apresentar, cara, pô, eu sou o Rodrigo, tá, sou do canal, sou só mais um gamer, se você que chegou, procurou o Mario, procurou aí, Nintendinho, procurou 8bits, caiu aí no canal sem querer, já se inscreve no meu canal, galera, vai tá ajudando muito, se inscreve no meu canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like com a frenete, compartilha, comenta e vamos embora pra ver que é o que interessa, não deixe, ai, maldito, não deixe de me seguir nas redes sociais, tá, porque já tô meio empurrado, o Mario já tô pequenininho, as redes sociais estão embaixo aí, cara, da descrição, tá, comenta aí o que vocês quiserem no canal, fiquem à vontade, tá, e vamos nessa, mas o principal aí é você se inscrever no canal, não deixe de se inscrever, beleza, vambora, cheio de mover aqui, os irmãos martelo tão aqui, já pra, pra cair na porrada comigo, desce, filhão, desce, aí, garoto, quando aí, a gente vai pegar esse, esse, interrogação aqui, pode ser um cogumelo, é um cogumelo, vambora, cara, jogar, Mario, nesse controle aqui, é complicado, cara, eu já sempre falo, tu tá acostumado já com o controle do, os videogames atuais, jogar no controle pequenininho, é complicado, ai, maldito, só vou crescer, beleza, droga, é muita tartaruga, cara, Oi, galera, tu gosta de Mario? Eu gosto de Mario, você gosta aí? Gosta também, eu tenho certeza, então se inscreve no canal aí, peguei dois mil aí de gongos, eu não consegui pegar aqui em cima, aí vai ganhar uma vitinha, mas não consegui, beleza, vamos continuar, Um, dois, três, fase, dois, né, cara, esse jogo do Super Mario tinha até no, no spoiler, esteja na vida, cara, ui, ah, eu tentei pular, maluco, pior que aquele já fica pequenininho de uma vez só, Não, cai não Cai não, filhote Será que ele entra? Não Bem, pelo menos eu passei Passei da passada Não tem essa não Puts 400 em pontos Brincadeira, cara Podia pegar uma vida Opa Ok, a gente já Já cai aqui pra brincadeira Pelo menos aqui Eu não sei Mas eu acho que não tem fase que anda Fase que anda O que é fase que anda? Pelo menos eu falo assim Aquela fase que você vai andando E ela vai te obrigando a andar Ela vem junto com você Eu não expliquei nada Beleza Ela vem andando aqui A telinha tá aqui Aí você vai andando com o bonequinho E ela vem andando assim Te empurrando Corrível Corrível Eu acho que o Mario Ele não tem essas fase Puta Parola Eu acho que esse Super Mario não tem essas fase Eu comecei de meia fase Menos de mal Menos de mal Menos de mal Mas eu tô pequeno, né? Essa foi cagada Caraca Essa não foi cagada Uma vida, galera Vamos nessa Acessórios Eu queria ser um japonês aqui Pra poder passar de fase Na brincadeira Au Eu podia ter pego uma vida, mano Tô com uma vida no castelo Isso Pelo menos Pelo menos Pelo menos Tô com uma vida, mas Posso tomar uma porradinha aqui Então não tem problema, né? Essa já é É brava Opa Oi 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 Tomei Já sabia que eu ia tomar Mas pelo menos Eu passei, galera E o Tote vai falar Que a princesa está em outro castelo, né? Obrigado, Mario Mas seu príncipe Está em outro castelo E essa fase Eu odeio Essa fase Eu odeio essa fase Mas eu odeio esse bonequinho Que fica jogando Com a mulher de pra cima Jogando a mulher de pra baixo Na verdade E aí, galera É, fazer o que? Eu volto com vocês nessa fase Um clique e já volto Galera, voltamos Depois de passar as fases todas Eu cheguei aqui com uns 3 minutinhos Vamos embora Vamos continuar Tomara que eu não morra tudo aqui, né? Não perca todas as minhas filhas aqui Vamos ter que ir de novo Fazer o que? Vamos embora Opa Ai Porra Eu não quero saber de moeda, cara Eu quero saber Ai As minhas vidas Eu quero saber da minha Opa Ai Ai Ai, cai, 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 cai Pra lá Tá acabando Tentar pegar lá em cima Uh Peguei lá em cima Mas não peguei em vida nenhuma Que sacanagem Cara, esses joguinhos antigos eram difíceis Cara, aquele bichinho lá Acho que esse nome dele Fica jogando na nuvem, né? Eu não acredito, cara Vai passar direto Ah, não dá Cara, não dá Cara, não dá Não dá Meu Deus Isso daqui eu acho que dá Pô, eu tinha que ter feito isso, cara Galera Galera, eu vou ter que voltar com vocês de novo É, voltamos, galera Vou tentar fazer aquela minha estratégia Vou pular aqui no primeiro Pula no primeiro Chega um pouquinho pra fronte E dá um salto Tô tudo encarpado Porra Conseguindo Oi Já tá passando a base por cima, hein? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Onde esse maligo vai parar? Passando a base por cima Pegando o macete Vamo pra outro mundo Nessa Mundo 5 Vamo embora Vamo zerar essa porcaria Viu o macete? Quem não sabe Esse macetezinho Passa a base por cima Lá Vai chegar num outro mundo, cara Você já pula direto Eu entro aqui Ué Vubou ali Estrelinha Só que ela fica com o tempo, né? Ai, caraca Quase que eu tomei uma bombada na cara Entrou Ué Ah, tá Tem que ir lá por cima, eu acho Hã? Você vem aqui Vai aqui Garoto Tem alguma coisa aqui, não Nada Tem nada Tem nada, irmão Ah, que tem moedinha Fazer mais uma vidinha aí, né? Ali moeda também Ah, já era Entrei ali Tocando sem querer Arraio Ai Posso ficar na mira Na alça de milha da bomba Ai, o tempo tá acabando Vamo lá, vamo lá Vamo lá Galera, como vocês sabem Eu vou fazer uns videozinhos de 15 minutinhos Tá, tomara Eu não vou com o mundo, né? Vou com o tempo E assim vai ficar melhor Na série jogando até zerar Beleza? Ah Quase que eu tomei, maluco Quase que eu tomei Ui, quase que eu não pulei Ah Ih, cara Que cagada Que bug que deu, cara Ainda ajudou Entrou de novo Hum, odeio fase de água, cara Odeio, odeio Mas tá bom Vou pegar umas moedinhas aqui, né? Opa Será que a gente chega lá no final já? 92 moedas 2ان 3 3 5 Tem nada aqui Vamos ver x is que vieto 8 7 9 8 4 9 10 11 11 20 11 Não pode cair aqui Ah, garoto Mais um, mais um Passamos mais um Beleza Show de bola Vamos continuar Continuemos Caraca, que dificuldade Pelo menos a gente vai tentar pegar uma vitinha Oito Ah, e a vida completa aqui Treinta e nove É, uma vida Esperamos Sabia que era um movimento Também não deu pra dar uma policia aqui, né? Ai, não cai não Olha a troca, olha a troca Olha a troca, olha a troca Não, não, não 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 Ai Pequenininho Mas passamos Pequenininho, porém passamos Vamos lá, vamos continuar Caraca, cara Que que é isso? Muito mole, cara É muito mole Oi Uma vida Caraca, eu não vi, cara Que o negócio era grande Que me pegava ali Vou ter que começar de novo E volto com vocês Com um clique Para o vídeo não ficar muito extenso E galera Volto com vocês de novo Aí no vídeo desse castelo Eu esqueci que o castelo Cara, isso aqui tem que passar voado Não vou conseguir pegar o cogumelo Porra, até que sacanagem Que isso, cara? Pô, peguei de novo aqui Não acredito Não faça isso comigo Não, não, não Cara, tem que passar voado ali Não dá tempo nem de pegar o cogumelo Oi Voado, voado Não tem jeito Deixa o cogumelo para trás Ai Ui Porra, que sacanagem, cara Uma vida, cara Esse castelo aqui está difícil Está complicado Ui Cara, isso aqui é só para japonês Porra, que sacanagem Porra, que sacanagem Porra, que sacanagem Ai Conseguiu Consegui, cara Consegui Obrigado, Mario Mas a princesa está em outro castelo Dane-se Galera, vamos encerrando o vídeo por aqui Mundo 6, cara Vamos ver o que a gente vai conseguir Desenrolar daqui para frente Está ficando complicada a situação Como todo jogo, né Todo game de Nintendinho Super Nintendo Mega Drive Master System Vai complicando De acordo com O que você vai avançando no game Os games eram mais curtos O tempo de duração do game Mas era mais complicado Tu virava Você tinha que recomeçar Desde o início E haja paciência Você tem que ter paciência São jogos da minha época Então, galera Fechamos o vídeo Você viu o vídeo até o final? Pô, não viu? Pô, você pegou a mensagem do início Então vou falar de novo Se inscreve no canal Não deixe de se inscrever Cara, é um peso 2, cara A sua inscrição no meu canal Aqui O canal de todo mundo Todos os youtubers que vocês veem Se inscreve no canal do cara Se inscreve no canal da pessoa Porque, cara Você não sabe como é que vai estar ajudando A pessoa Com a sua inscrição Beleza? Visualize os vídeos Deixe o vídeo rolar Joga a hora pra mim Ajuda aqui o game em carioca Beleza? Compartilha e comenta Deixa o like Não frenético aí E ativa o sininho de notificações Show? E vamos fechando por aqui Esse vídeo de jogo Ainda até virar Com o Super Mario Bros Do Nintendinho Sempre em frente Com a ajuda do Papai do Céu E a gente faz a nossa parte aqui embaixo Eu sou só mais um game E se você é também Também comigo, galera Valeu Até o próximo vídeo Fui Beijo pra vocês E desculpem Demorei pra postar Que eu estava sem internet Mas estou de volta aí na área Beleza? Um abraço Fui